Um grupo com três jovens estava na frente da escola consumindo vodka dentro de uma garrafa plástica, essas garrafas de água mesmo. Outros estudantes perceberam e acionaram a direção. A diretora da escola chamou o conselho tutelar e também os pais desses menores. E aí todo mundo foi para o conselho tutelar e mais uma vez o caso foi registrado. Dessa vez a gente ainda não sabe onde os menores compraram aí a bebida alcoólica. Mas naquele caso que a gente mostrou ontem, um dos estudantes disse que comprou a vodka em um bar perto da escola. Ontem a polícia civil foi até esse bar e notificou o comerciante. Ele por enquanto não se pronunciou sobre o caso, mas agora ele vai ter que se explicar, Rivalori, para a justiça, porque vender vodka para menores de idade é crime.